Já faz algumas rodadas que o Santa Cruz não está no G4. Até que ponto isso preocupa vocês, jogadores, estar naquela chamada portaria ali em 5º lugar já há um bom tempo? Preocupa muito, porque eu acho que a grandeza que o Santa Cruz é, não é para estar numa situação que está, numa situação de um ponto só, que a gente poderia muito bem estar lá entre os quatro. Infelizmente, aconteceu algumas coisas que eram inesperadas, e aí a gente tem que levantar a cabeça e tem que se unir cada vez mais para que a gente possa conseguir esse tão sonhado G4. Já faz algumas rodadas que o Santa Cruz não está no G4. Até que ponto isso preocupa vocês, jogadores, estar naquela chamada portaria ali em 5º lugar já há um bom tempo? Preocupa muito, porque eu acho que a grandeza que o Santa Cruz é, não é para estar numa situação que está, situação de um ponto só, que a gente poderia muito bem já estar lá entre os quatro. Infelizmente, aconteceu algumas coisas que eram inesperadas, e aí a gente tem que levantar a cabeça, tem que se unir cada vez mais, para que a gente possa conseguir esse tão sonhado G4. Domingo, já que o Santa Cruz depende do resultado lá de Petrolina para voltar ao G4? Eu vou torcer para que a gente ganhe e que o Petrolina perda. Vamos ganhar e vamos torcer para que o Petrolina perda para que a gente possa entrar de vez. Então é para o Petrolina ganhar, né? Pode ser, né? Agora, muito reclamando da arbitragem, agora com você ninguém tem te pegado. Três jogos pendurados, como é que faz para conseguir isso? É um trabalho, um trabalho que eu procuro fazer aquilo que o professor pede. No ano passado eu fiquei sete rodadas pendurado, e esse ano já vou com três, né? Espero ficar até o dia, até o dia certo, mas não vou me empolpar, se tiver de fazer falta, vou fazer falta. Mas o segredo é estar atento, estar ligado, dentro de campo os 90 minutos, e graças a Deus as coisas vêm acontecendo bem. Memo, você acha que a arbitragem vem prejudicando a equipe? Olha, eu acho que não só a gente está vendo como todo mundo está vendo. Eu não tenho nada para falar da arbitragem, isso aí eu deixo na mão da diretoria, a gente tem que fazer o nosso trabalho dentro de campo, e como estamos fazendo. Infelizmente, como todo mundo tem visto, aconteceram algumas coisas que são inesperadas, e acabam machucando a gente, jogador. A gente trabalha para conseguir os resultados, e infelizmente a coisa acontece que a gente não espera, né? Então eu deixo na mão da diretoria que eles possam resolver, porque a gente falando possa ser que caia para cima da gente, né? Então a gente só tem que trabalhar, tem que dar o nosso máximo dentro de campo, e sair da escada diretoria e resolver.